A T-Rex é a T-Rex, 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 é a T-Rex. Quer parar? Não é a T-Rex. Provavelmente. Provavelmente? Lava! 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 Respira tudo, pai. Viu? Não é a T-Rex. E o que tem de melhor nisso? Claire, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Emperrou! A cadeira! Rápido, anda louco! Despreta, Franklin! Conseguimos! Passa! Pops, 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 pops! Pops, pops... Pops, pops... Vai, vai! Flair! Oh, s***! Fling! Flair! 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 Ah! Shhh! Ah! 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 E aí Ah! Vai, vai! Está, está, está! Está, está, está! Está, está! Entra! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.